Pergunta que não quer calar é Rocinho e Juninho, vocês vão continuar com a série Procurando Home, Em Busca do Home? Eu vejo muitos comentários, a galera perguntando se a gente vai pra BGS esse ano Essa é uma pergunta também que faz... Nossa, essa aqui meio que enche o saco e que é meio tensa Eles perguntam bastante se as trollagens do Rezende e do vosso canal é fake ou não Uma outra pergunta também que todo mundo tá fazendo é... Tão perguntando do nosso cabelinho maravilhoso aqui que vocês tão vendo, tá muito zoado Também tão perguntando bastante, Juninho e Rocinho, vocês vão para o Festival ADR Que vai ter agora esse fim de semana, vai ter agora a Copa do Youtube Primeiro explica o que é essa Copa Youtubers, Copa do Youtube Dois, três, dois, um e... Fala galera do vosso canal! Eu sou o Rocinho e eu sou o Juninho E hoje tamo trazendo pro canal mais um Respondendo Perguntas Isso aí pessoal, mas hoje é um jeito diferente Gente, você que não gosta muito desse quadro, pera, espera, não sai desse vídeo Você tem que assistir até o final, porque no final a gente vai contar uma novidade Incrível pra vocês, incrível mesmo Eu sei que todo mundo, todo mundo, até você que é novo, clicou no canal agora Vai querer saber dessa novidade Então, antes de começar o vídeo, já vamos aí bater 30 mil likes Eu duvido 30 mil likes 30 mil likes A gente vai fazer Galera, vamos bater 30 mil likes Por que que a gente tá pedindo tanto like pra vocês? Porque como eu e o Rocinho tá postando vários vídeos Segunda, dois vídeos Quarta, dois vídeos Sexta, dois vídeos E o resto da semana Um vídeo por dia É muito vídeo E o que que acontece? Se você deixa de clicar no like em qualquer vídeo Você deixa de comentar e assistir ele até o final O Youtube não te envia mais os vídeos, beleza? Então vamos interagir bastante com o vídeo Comenta, deixa like Você que é novo, se inscreve no canal Você que já tá inscrito Compartilha bastante o vídeo E o canal aqui do Youtube vai te mandar vídeo todas as vezes E não pode perder nenhum vídeo Porque a gente tá postando só vídeo top Então vamos bater 30 mil likes e bastante comentário aí Ok? Se inscreve também, ó Barrinha vermelha ali embaixo E inscreve-se Segue também eu e o Juninho em todas as redes sociais, beleza? E também, principalmente lá no Instagram Que tá rolando sorteio Galera do uniforme completinho da seleção brasileira Você que gosta de futebol Autografado por mim pelo Juninho É a camiseta, o calção e o meião Então você não pode perder É até 1 milhão e 100 mil inscritos Pra gente realizar o sorteio Então dá tempo aí Então hoje a gente vai fazer um Respondendo Perguntas Mas com assuntos delicados Que vocês estão perguntando demais E a gente precisava conversar com vocês E expor pra todos vocês Beleza? O assunto principal você tá vendo aí no título E a gente vai falar aí no final Então já sabe, né? Assiste até o final A primeira pergunta que não quer calar É Rocinho e Juninho Vocês vão continuar com a série Procurando Home Em busca do Home? Porque, né? Vocês viram o último vídeo aí? O Youtube não notificou ninguém E tal, tudo Então Por isso que a gente falou Que você interagiu com o vídeo Vocês não bateram 50 mil likes ainda Então, né, Rocinho? O que a gente tá achando Que a galera não quer mais, né? Não, só gravar a realidade Aí tem esse porém Que aí todo mundo sabe O Youtube não mandou o vídeo Então, assim Teve muita pouca visualização esse vídeo Ao contrário O primeiro e o segundo episódio Que a gente fez O terceiro não foi muito bem Mas A gente vai continuar Porque agora Vai ser o último vídeo A gente vai fazer assim, galera A gente vai procurar esse Home Na cidade inteira Você que não sabe Hoje A gente já gravou um vídeo E a gente já procurou o Home também E a gente não achou mais uma vez Só que a gente não gravou O que a gente vai fazer? O próximo vídeo Vai ser a gente achando ele A gente não vai desistir A gente só vai postar o próximo vídeo Quando a gente achar o Home Então, se sair, galera Vai ser porque a gente achou o Home, beleza? Vamos ver como que ele tá Se a gente achar, né? Então, a primeira pergunta é isso Tomara que o Home esteja bem Tomara que a gente consiga encontrar ele Torçam pela gente Então A segunda coisa Qual que é? Você e o que estão perguntando? Eu vejo muitos comentários A galera perguntando Se a gente vai pra BGS esse ano E a resposta é Não, galera A gente não Tô brincando A gente vai na BGS Você que quer conhecer a gente Os inscritos já sempre perguntam Onde a gente pode encontrar vocês Esse ano a gente vai estar na BGS Agora em outubro Que dia? É, a BGS é dia 11, 12, 13, 14, 15 de outubro E eu e o Rocinha A gente acha que vai estar presente Na sexta e no sábado Na sexta e no sábado Ou no sábado e no domingo A gente não sabe ainda É, vamos selecionar Ou sexta, sábado e domingo Compareça lá esses três dias Que um desses três dias Você vai encontrar a gente Beleza? Então é oportunidade pra gente Fazer aquele encontro De um milhão de inscritos Vamos fazer isso? Nosso encontro de um milhão de inscritos Então é na BGS Em São Paulo Ok? Dia 11, 12, 13, 14, 15 de outubro Ok? Quero ver todo mundo lá Todo mundo mesmo A gente vai estar lá O meu vosso canal é em peso lá Isso aí Essa é uma pergunta também Que faz... Nossa, velho Essa aqui meio que encha saco Que é meio tensa Eles perguntam bastante Se as trollagens do Rezende E do vosso canal É fake ou não Ah, eu acho que eu posso responder Pelo vosso canal, né? Então responde pelo vosso canal Pelo vosso canal A gente responde Claro que não é fake Galera, vocês podem ver Mano, não tem brecha O vídeo que você vai assistir Do começo ao fim Não vai... Sempre vai... Não tem o que falar, velho Não é fake Não é fake Não é fake Quando você está sendo trollado Na pele Você não pensa Você nunca está esperando Você não está esperando Você não pensa Ai, meu Deus Ele está com uma câmera Às vezes no fundo Eu posso estar sendo trollado agora E eu não sei, tá ligado? É tipo isso É tipo isso Tá ligado? É muito... Enfim, as nossas não são fake Beleza? A gente tem que trazer Um conteúdo legal pra vocês E a do Rezende Eu também acredito Que não seja fake Eu não sei se ele já falou Sobre isso ou não Mas eu acredito Que não seja fake Não, não Eu acho que não faz Tanto é que todas as vezes Que ele trollou a gente Não foi fake, não é verdade? Enfim Então essa aí é uma pergunta Que vocês fazem bastante Então não, ok? Agora vamos pra próxima pergunta Uma outra pergunta Que também todo mundo está fazendo Estão perguntando Do nosso cabelinho maravilhoso Aqui que vocês estão vendo Está muito zoado Agora sim está zoado O do Júnior estava Rose hoje Estava muito estranho, né? E assim Estão perguntando Quando a gente vai Regaçar Zoar nosso cabelo de novo Velho Como isso é uma coisa Que estraga o cabelo Se ficar fazendo direto Porque assim É muita química É muito produto que passa Ali pra tirar a cor do cabelo Depois você joga outro Pra pintar E aí você não pode Tem que esperar um tempo Pra poder passar a tinta Pra ele voltar ao normal o cabelo Então assim Como é uma coisa Que pode cair o cabelo Estragar o cabelo A gente vai fazer quando, Júnior? Galera, a gente só vai fazer Se o vosso canal Acontecer uma missão impossível É uma meta muito difícil Só que não é impossível Porque a gente sabe Do potencial que vocês têm Vocês ajudam muito o canal Todo mundo aí, ó Divulgando Com certeza a gente consegue chegar Se chegar até 2 milhões de inscritos Até dia 31 de dezembro Se a gente conseguir bater, velho 2 milhões de inscritos Até 31 de dezembro Pode deixar as cores Que vocês quiserem no cabelo Se você falar arco-íris Eu faço um arco-íris no meu cabelo Neon Neon Fala, pinta o corpo inteiro Qualquer coisa Fazer qualquer coisa mesmo É verdade Raspa a sobrancelha Barba Cabelo Cheira Cheira A gente empapa tudo Faz, se vocês quiserem Fica tudo careca Com arco-íris na cabeça O que vocês quiserem A gente faz 2 milhões Até 31 de dezembro Então, velho Divulgando o canal Vamos tentar Vamos tentar Ah, acho que pode bater Dia 1º, tá bom Tá ótimo Então vai Também tô perguntando bastante Juninho e Rocine Vocês vão para o Festival ADR Que vai ter agora Esse fim de semana Esse vídeo está sendo gravado Na quarta-feira, correto? Vocês vão para o Festival ADR? Bom, galera É o seguinte A gente não vai Porque não fomos convidados É porque Festival ADR A gente é do ADR também, né? De coração Só que ADR é mais para quem É canal de Minecraft, né? Que cada um grava com cada um lá A aliança que o Pedro fez e tal Envolve game, envolve Minecraft E a gente, como a gente não faz Acho que não tem por que a gente ir, né? Então tamo aí Mas tamo aí nesse meio, tá? Beleza? Então, pra você encontrar a gente É na BGS Ok? E galera A pergunta que não quer calar Que é a pergunta principal desse vídeo Eu tenho certeza que todo mundo aí Deve estar querendo saber Clicou pra ver essa pergunta, né? Vai ter agora Vai ter agora A Copa Primeiro explica o que é Essa Copa Youtubers Copa do Youtube Então, galera Pra você que não sabe Pra quem assiste o canal Desimpedidos, beleza? É uma Copa que eles estão fazendo lá O pessoal do Desimpedidos É uma Copa que o pessoal do canal Do Desimpedidos estão fazendo, beleza? Às vezes estão chamando vários Vários Youtubers Não só de futebol Mas Youtubers de game De vlog e tal Em geral, assim Não tem muito critério São Youtubers que vão Aí como é que é Mais ou menos a Copa por dentro? Eu não tô muito louco É assim, galera Basicamente é assim O Fred lá dos Desimpedidos Criou uma Copa Youtubers Como o Rossini falou Chamou vários e vários Youtubers Vai realizar o sorteio Pra formar as equipes, galera E eu e o Rossini O vosso canal Teve a grande honra De ser escolhido De ser chamado Convocado Convocado Para a Copa Youtubers Então, desde já antes de explicar A gente pede o apoio De todos vocês Que o time Que o vosso canal Estiver Vai ser campeão Deixe agora nos comentários Hashtag Vosso canal Campeão Eu tenho certeza Que a gente vai ser campeão Mano, tomara Se a gente cair num time Mais ou menos Meia boca Tem grande chance Porque, né Enfim Vamos lá, galera Vamos torcer pra gente Vai ser realizado Semana que vem A gente tá indo pra lá Gravar, beleza? Então, eu conto com o apoio Da torcida de todos vocês Todos vocês E vamos dar uma resumida aqui Explicando o que que é Vai ser realizado um sorteio Pra formação das equipes Cada equipe tem um capitão Que com certeza Vai ser os youtubers grandes Por exemplo Tem Castanhari Tem Aruan Tem o Fred, né Claro Os impedidos Tem vários, galera Vários youtubers grandes Então, cada um vai ser o capitão Ok? E depois os outros canais Vão complementar O time Enfim Vamos dar sorte aí De cair num time Peraí, peraí, peraí Rocinho Vamos fazer uma perguntinha aqui Você tem algum youtuber Que você viu na convocatória Que você quer cair num time Convocatória? Não Você é burro, cara Que loucura Se eu tenho algum youtuber Tem algum youtuber Que você queria Que entrasse no nosso time? No meu time? Acho que a Raquel Apolônia No meu time Ah, e por que? Ela não joga Ah, porque ela é boa Lógico que joga, velho Você tá abrindo Olha só, velho Que Fala a verdade É, né, mocinho Vai ver Ela não vai ajudar Ela te vai ajudar Tá, então tá Se não for ela Pode ser qual, então Tá, eu Se fosse eu Vou escolher aqui, ó Um jogador Pra ajudar nosso time Um bicho da sua boca Tá morrendo Ah Um jogador Que eu queria chamar Pro meu time Com certeza o Fred, né Que eu acho que é O único que joga Tô zoando Tô zoando Enfim, é o Fred Então, basicamente Vai ser isso Vai ser uma copa Que vai ser realizada Em dois dias O primeiro é a fase de grupos O outro são as finais Então, vamos lá, né Quero ser o dinheiro Rosinho, você quer ser o dinheiro? Não, né? Quero ser a melhor assistência Melhor assistência Tá bom, então A gente vai ganhar o meu time Não tem como, né? Não, a gente tem que ser do mesmo time Vosso canal Acho que é o mesmo time É um canal só Nossa, tomara Eu ainda não sei, né? Vamos lá Vamos ver Então, torçam pela gente Qual o YouTube Tá chegando Você, é Rosinho, qual a sua posição? A minha posição Que eu coloquei lá Vai ser lateral esquerdo Beleza, galera? E o meu é óbvio E o meu é óbvio Batador Batador Eu tô ansioso Eu tô ansioso Confesso Eu tô ansioso É, Rosinho recebeu a bola Tocou pro jejum É bom É vosso canal Tô treinando todos os dias Tô jogando bastante Treinando bastante É, e ele não me leva pra jogar a bola Então Você que tem que ir hoje Tem jogo Vamos arrumar um jogo, então Então, beleza, galera Enfim, é isso Copy YouTubers Vosso canal Está convocado Vamos representar esse canal aqui Como o melhor canal de futebol Vamos ganhar Torçam pela gente Deixa nos comentários Quantos gols você achou que a gente vai fazer lá no total? É isso aí Deixa nos comentários Estamos muito felizes Muito obrigado Valeu Fredão Fred, estamos juntos Muito obrigado É nóis, galera Um beijo pra todo mundo Vídeo às 6 horas Não percam Também, hoje Esse vídeo aqui, ó Das 10 6 horas tem mais um vídeo É nóis Falou Até o próximo Bec Tenta Tenta